Dá pra você explicar o tombo que você tomou na escala aqui, foi? Eu em um encontro, ele não tinha apoio pra mim parar e acabei parando lá embaixo. Mas aí sai do jogo mesmo. Machucou? Tá dolorido, mas dá pra jogar. É, e a gente tá vendo aí, ó. A chegada do Douglas. Ficou sem freio. Na descida, o Guilherme. E aí foi batendo, né? Negraus. Abaixo. E foi lá pra dentro do túnel. E acesso ao vestiário. Ponte Preta.